Sr. Presidente, apenas para lembrar os colegas parlamentares que o Chile adotou o modelo de abertura 100% capital estrangeiro na aviação comercial, na época de Sebastiano Pineira, que sucedeu Michele Bachelet. Mas depois de Sebastiano Pineira, veio Michele Bachelet e ela não tentou sequer derrubar esta abertura de 100%. Portanto, de uma forma ainda que indireta, é preciso entender que lá a esquerda desideologizou este processo e hoje são várias as companhias aéreas que atuam no setor, culminando no barateamento das passagens, aumento do emprego. Portanto, não há qualquer risco para a soberania nacional, a abertura do capital estrangeiro neste setor. O que vai acontecer? Barateamento das passagens, aumento da oferta de empregos... Sr. Presidente...